Música Debaixo do barco do chão, daqui da onde se dança Se expulsa, se sustenta da porra, um sordo divino Que sobe pelo espelho da gente, de repente se lança Pelo cifão da fada, o coração do meve Debaixo do barco do chão, daqui da onde se dança É como se o Deus irradiesse uma forte energia Que sobe pelo chão, se transforme em onda de banhão Chate a chate que balança, de santo da verdade Quanta alegria, de onde é que vem o banhão Vem debaixo do barco do chão, de onde é que vem o short Vem debaixo do barco do chão, de onde é que vem a esperança Se estão se espalhando, pede dos teus olhos pela plantação Vem debaixo do barco do chão Debaixo do barco do chão, daqui da onde se dança Se suspira, se suspira, se sustenta da porra, um sordo divino Que sobe pelo espelho da gente, de repente se lança Pelo cifão da fada, o coração do menino Vem debaixo do barco do chão, daqui da onde se dança É como se o Deus irradiesse uma forte energia Que sobe pelo chão, se transforme em onda de banhão Chate a chate que balança, de santo da verdade Quanta alegria, de onde é que vem o banhão Vem debaixo do barco do chão, vai rosinha De onde é que vem o short, chate a chate Vem debaixo do barco do chão, de onde é que vem a esperança Se suspira, se espalha no verde dos teus olhos Pela plantação, vem debaixo do barco do chão De onde é que vem o banhão, vem debaixo do barco do chão De onde é que vem o short, chate a chate Vem debaixo do barco do chão, de onde é que vem a esperança Se suspira, se espalha no verde dos teus olhos Pela plantação, vem debaixo do barco do chão 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 Debaixo, debaixo do céu